A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que eu não treinei muito o pé com o cabelo secando Normal, filho, você relaxa só o pé Cabelo aqui, ele não tem cabelo no caso Ó, ó, ó o falador Quem perguntou o seu pé? Tá secando a careca com a toalha Eu estou viciado no quê? Tem pra mim? Não, é que tipo assim, eu combinei que se o Paulinho conseguisse descobrir o segredo do alarme da minha porta vai comprar pra gente um burgão Mas a realidade, gente, é que eu tô viciado nessa mesa, entendeu? Nessa burgão Nossa, tá difícil se controlar, Paulinho É o último que eu como esse mês É, mas já tá acabando? Tá louco! Que isso? Pastelzinho 24 coxinha Mais pastelzinho, muito ketchup E burgão E batata frita Mas dá pra dar uma batata frita e pôr tudo Obrigado, cara Não precisava E os burgão Não tá dando, gente Eu tento não comer esse negócio Mas o Paulinho fica apostando comigo essas coisas Vai pra sua cadeirinha, vai Não, tô esperando alguma coisa aqui sobrar Esquenta pra mim lá, Paulinho, por favor Pensei que ele é midago Fui seco Obrigado, obrigado Pega ketchup, um pratinho também Tá Não, portuga Esse aqui é nosso Peraí, você falou? É nosso? O meu é do Paulo, quer dizer Deixa eu pegar só umzinho Só umzinho Isso aqui tem que ser amizade Parceria Eu tenho que comer muito bom Mas, mano Eu falei no passado Que eu não estava comendo açúcar Aí o pessoal falou Que eu estou comendo pastel Que o pastel é carbo E vira açúcar no organismo Eu entendi isso Mas eu cortei o açúcar Não o carbo Vai virar açúcar? Vai virar açúcar Mas pelo menos o açúcar direto eu não vou comer Só que eu estou viciado nisso Tem que parar com esse negócio Viciar a cama Os caras estão gravando na cozinha, velho Não entendeu nada que eu falei, né? Vai sujar a cama Os caras estão gravando na cozinha Por isso que eu estou comendo aqui Não lá Mano, hoje eu tive um sonho muito bizarro Eu sonhei que o Paulo tinha batido no meu carro Só que tipo assim O seu sonho estava meio distorcido Porque no começo o Paulo trouxe pra mim o carro batido Aí depois eu não estava vendo mais o carro batido Tipo, eu estava vendo sei lá Uma lata, velho Aí do nada ele falou assim Não, vamos ter que ir pra Europa consertar Só que a Europa, tipo, era uma hora daqui A gente foi de carro Tinha a torre Eiffel ainda Eu subi o meu drone e quebrei o drone Aí eu falei, caramba Esse dia você estava... No final de tudo Você bateu o meu carro, cara Então... Não, você acabou de falar que o carro estava consertado Depois estava mais... Eu não entendi nada do meu sonho Então... Mas no começo você bateu o meu carro Então você não vai andar no meu carro nem tão cedo Não, andei hoje, agora pouco Não, mas era a Porsche Ah, na Porsche eu nem a pau Nem eu quero andar Tá doido, muito caro O que você acha, Fê? Quanto custa a Porsche? 650 mil É, rapaz Não é de bando não, hein Ah, tá doido? Não mesmo Nem eu quero andar, então Vai que você confundiu eu com ele Mas ele falou que ia com 70 Tá tranquilo, então Não, mas... Então você taca a porta Não era Porsche Eu acho que era tipo uma trollagem Caraca, que sonho brisado, hein, cara Desde quando sonha normal? Pô, mas eu não tenho esses alucinógenos aí Paulinho, você nem dorme Como você vai sonhar? Concordo E aí, Pássio Como é que você tá ficando durmo? Você dorme, Paulo? Durmo Eu durmo Você dorme 3 horas por dia Ele dorme menos que eu Quando eu tô lá na casa lá Eu achei que ontem Ele tava acordado 2 da manhã Ele tava com uma dozinha de barriga, né Fui lá no quarto do Paulinho Que disse que ele tava lá Só de uma cama vazia É, depois ele fala pra mãe dele Que ele vai ver as meninas Uma vez por semana Uma vez por semana? Quando era quinta, né? Uma vez quando? Ele fala que é quinta? Não, ele fala que é sábado Não é sexta ou não Caraca, bichão Já era sexta Então é quinta e sábado Então aí, dona Carolina Se você estiver assistindo o vídeo aí agora É mentira É verdade, eu tava certo Paulinho sai Todo dia É? Você não me viu lá Eu não estive lá Vai tomar esse porro da mamãe Que eu tô ligado Eu não estive lá Você não me viu? Eu não vi Claro que você não viu? Minha porta tava trancada? Trancada, caramba Sua porta tava aberta Mentira Eu abri Você não tava lá Mentira Eu ainda andei Fui ver você tava atrás do computador Você tava no banheiro Ele não tava, Edu Ele tá falando que tava Mas não tava Só mesmo que a mãe dele falou assim Toda vez que ela soubesse Que ele estivesse fazendo alguma coisa errada Ela ia ó Tocar o couro nele Tá fugindo, tia Tá fugindo É, eu falei pra ele Tia, o Paulinho deixou De ficar nos Estados Unidos Pra ficar trabalhando aqui Ele falou que ia vir trabalhar Onde ele sai? Ela falou Não Vou dar um puxão de orelha nele Nossa Olha que cara de Mano Que cara de cínico Eu não tô vendo cara de cínico Bateu, falso Eu não consigo rir cara É, eu entendo Eu também riria por causa dele Mas é complicado, tia Eu tô tentando Eu tô tentando ajudar ele Mas ele não ajuda Só que ele tava com a cana O pai tava com a minha mãe Tô falando com a sua mãe mesmo Porque eu tô entendendo aquela tatina aqui agora E ela vai ver isso aqui Vai apanhar, vai apanhar E sabe o que é o pior, irmão? Sabe o que é o pior de tudo? O quê? A mãe dele tá longe, não pode bater nele Ela falou que eu posso Não dá pra ter falado isso, não Escreve aí nos comentários aí, mãe Quero ver Não tem problema, peça no Instagram Mostra aqui no vídeo Depois eu te bato no vídeo Vou te dar cintada Ah, sabe agora, né? Tava com medo agora, né? Vai dar cintada Ou você quer coxinelo? Não, tô de boa Vai ficar de castigo, hein? Papai Edu vai botar o seu cachorro Vou botar, você não vai sair sábado? Vou deixar você aqui em casa Já saiu quinta, né? Caramba, para de ser mentiroso, mulher Como é que tu consegue ser mentiroso? Não, eu não vou te descobrir, não Não vou descobrir, não É verdade Se eu provar que eu tava dormindo Como que você vai provar que tava dormindo? Por mensagem Ah, já tô achando estranho já, ó Por mensagem? Tá querendo provar Ah, eu chego ao plano dele Ele vai tirar uma foto hoje Eu acho dormindo Sabe o que é que é o negócio? Todo dia ele posta no Instagram Boa noite Aí você vai ver, ele tá no rolê Ele mente até pro pessoal que segue ele Ah, claro que não Tô dando boa noite Não significa que eu vou dormir Paulo Oxe Eu falo o que? Vou dormir? Não, eu falo boa noite Você dá uma boa noite de... Boa noite de dormir Não É que nem aqueles... Quando eu dou boa noite, eu falo boa noite, Edu Eu tô indo capotar, dormir É Que é mentira também Por quê? Porque você não vai... Já que você dá boa noite pros outros de boa noite Por que você não dá boa noite quando começa a noite? Igual agora, assim, ó Chega lá e fala boa noite, gente Boa noite, Edu É, mas você dá boa noite só depois, né? Vem a noite Isso é vergonha Você é um mentiroso, Paulo Eu sei que era duas horas que eu não tava lá Caraca Só sei de uma coisa, gente Se a mãe do Paulinho deixar eu bater nele, eu vou Na verdade, ela já deixou, né? Só preciso de uma prova pra mostrar pra vocês E aí, né? Cintada do Paulinho Cintada O Paulinho tem que trabalhar dia de semana Ele só pode sair final de semana Foi isso o combinado que ele fez com a mãe dele Minha mãe tinha uma planta que chamava Espada de São Jorge Não batia assim Porque a Espada de São Jorge Quando eu fazia arte E aí, nos comentários, fala assim Não pode bater nos outros Então vai criar o Paul Porque quem tá criando aqui é a gente Leva pra casa, Paulinho Leva pra casa Leva você, ó Tá achando que esse menino aqui é santo? É só Olha Olha, gente Quem resolveu aparecer aqui Eu acho que o cara tava namorando, mano Sumiu do nada Só voltou agora Só pra beber água aqui em casa Sabe aquele pessoal que bate no portão da vizinha e fala Dá um copo do água aí, vizinha Eu vim de longe beber água aqui Agora tá geladinho aqui, pai Sou seu pai não, pô Seu pai é uma escola E olha lá, né? Porque você ficou diferente agora Você não tá mais igual a ele Eu deixei você diferente Mas agora eu perdi a pensão do mês, Edu Perdeu? Perdeu a pensão? É, porque eu não pareço mais com ele Não tem jeito de pagar 10 real, não é nada Não peguei também e nunca pagou da minha pensão, né? Não pagou? Nem 10 real? Não, vou ter que buscar meus legais aí Atrás dessa... Só quero perguntar uma coisa aqui, ó Agora Já que tem um menininho aqui Você mora junto com o Paulo, né? Certo Ontem Ele saiu ou não saiu 2 horas da manhã? Ontem? Você não pode falar que eu dormi 10 da noite Então você não viu? Não vi nada Levou sorte, hein? Não, tu fala não, tu saiu não Levou sorte, hein, Paulo Eu saí Eu não vi o senhor na sua casa Caraca, claro Eu acordei... Eu acordei 9 horas Falei... Mandei mensagem pro Edu Virei pro lado e dormi de novo Você mandou mensagem pra mim? Você nem mandou mensagem pra mim? Mandei sim! Você me esqueceu! Lógico que não! Que namorado, tá doido? Tá vendo? É todo vermelho aqui, ó Mas o que é? Joga futebol hoje Dá aula no futebol português Eu já queimei Mudando de assunto, tá vendo? Tá vendo mudando de assunto? Tá ligido, né? É B12, negação É, negação Ah, não tem nem como ver expressão facial do meu rosto Olha pros meus olhos aqui Eu sei o porquê, tá? B17 tentando afirmar alguma coisa Eu sei o porquê, tá? Olha o que você tá vendo O quê? Olha lá o Edu, vem com esse olhar aí Eu fico com medo Mano do céu Te juro por Deus Ficar ali na cozinha e voltar pra cá É como ir pro inferno e voltar pro céu Que calor que tá ali, gente Tô querendo tomar banjo Tô suado, sabe? Tô nojento Não sei como tá na cidade vocês Mas aqui tá um calor Um calor Horrível Olha, eu não queria falar não Mas o Luquinha se apossou aqui desse lugar O Luquinha tá de sacanagem Na casa da minha mãe Tem um quarto com ar-condicionado Com banheiro e com cama De casal ainda Eu falei pra ele Luquinha, não tem problema Vai pra lá e dorme Não precisa dormir no meu sofá, não Mas ele não consegue, vem Toda noite ele vem aqui e dorme no sofá Toda noite Complicado já, gente Tá? Sacanagem, hein? Tchau 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 Tchau